Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no CRIO Passeio de Carrinho E hoje eu sou o pai E ai galera, beleza Voltamos aqui no Passeio de Carrinho galera E nós estamos aqui ó, no oceano No navio pirata Cadê o Udo? Ah é, não tá me vendo né? Aqui ó, o Udo é um naniquinho galera Um colheiro guri PS2 aqui, like the game Não dou like nada, vamos lá, vamos jogar Caramba pai, o seu cabelo aí ó Olha o carro da polícia de cabelo Ah não E tem 7 fases hein pai Vamos ver hein Vamos ver qual é que vai ser nesse lugar aqui Oceano Gostei hein, gostei Uma ilha Ah, parece que é difícil hein Até agora não vi de seguridade nenhuma Vamos ver, tem um carrinho apolado Nossa, tem um monte de pedra ali Um monte de pedra Como é que tu tá? Já foi lá na frente? É, tô lá na frente É, tô aí Ah, que caramba A água sobe e desce ó E daí o carrinho fica devagar Olha o Udo Ui, ah, meu carrinho de motor Não tá um lixo, peraí Fui, fui Ah, já vi tiro de canhão Já vi tiro de canhão Nossa, esse subidona aqui cara Nossa, olha só Pai, eu ia pular pro nível 5 já Eu acho que eu tava ali vendo o carrinho da frente Ah, não deve ter como né Deve dar morte Deve capotar o bonequinho Deve ir debaixo É É, nem vou tentar Ó pai, o que a gente tá fazendo com um monte de coisa de eletrônica aqui cara? É um barco Udo, olha no barco aí ó Olha atrás do barco, né Não é que a gente abriu o vídeo Olha lá o pai lá, caramba Calma aí pai, eu vou pegar carona aí já Pula aí, pula aí no carro pro pai Pulou mesmo Começaram roubando já Aqui tem que abrir o molhão Fica de olho aí, ó Essas pedronas vindo ali ó Olha lá ó Ok, eu passei Olha os barquinho Calma aí, vai no barquinho A gente vai ter que ir no barquinho, cara Sério? Sério pai Ah, cada 30 segundos spawn um barco Ó o cara veio a pé, meu Ah, bota o pé lá Errou Vai, vai pai Vai, vai aonde, tem que esperar Tem um barco aí Tá, mas tem que esperar ó Ele spawna a cada 30 segundos Olha aí ó Então a gente tem que cair dentro do barco, será? É Vou cair, vou cair Calma, o barco não caiu Foi O barco não caiu Foi, foi, foi Aí ó Pai, eu tô falando do nada Que isso cara Olha aí Ó, nem precisava ter cair dentro do carrinho, será? Oudo, fica de olho aí Porque eu não consigo ver galera O pai tá dentro do barco Ali não é pai, quem não enxerga nem o barco Get off É ali Eu acho que vai ser a pé, Oudo Vai ser a pé, vai ser a pé Nossa Morri Como? Não sei Pode, puleceu nas pedrinhas lá Esse aqui não é tu? O que é isso aqui cara? Meu Deus, oudo Chegou um leão marinho aqui Eu não tô vendo pai Eu quero morrer Aí eu teria que pular Aí ó Pera aí, pera aí Isso, tenta pular no meu carrinho Vai lá O jeito mais fácil de tropeciar Passear Aí, as burlas ó galera Os cara tão dando jeito de burlar na fase dos piratas Depois não querem nem que o jogo seja difícil Pera aí que eu dou, deixa eu dar rec devagarinho pra não cair aqui Nível 2 Conseguiu salvar? Consegui E eu vou de barco Que trapada meu irmão É só ficar de olho onde é que dá pra trapacear É né Vai nessa pai Ih, vai dar ruim aqui né Ah, ô marido Tem que ter a cabeça de capivara voando ali Aonde? Ah Que mentira né pai Ela não tá voando A cabeça de capivara voando Como? Não sei É um trilho invisível que os cara tão Nossa senhora, olha o tipo do negócio cara A gente também vai pro trilho invisível Tá, tá bom, tudo bem Vou confiar nesse trilho hein Meu Deus do céu Vai devagar agora Tô tentando, tô tentando Ó, tô apertando pra trás O carrinho nem tá indo pra trás Tá torto, tá torto, tá torto Calma, não tá torto ainda Calma, não tá torto ainda Tá aí Ah, que susto Tá outro trilho invisível, será? É trilho invisível Nossa senhora Tá, tá chegou, beleza Vai Agora não tem mais trilho invisível né Esse ali embaixo da água Será que se muito ligeiro na água dá ruim? Caiu o capota, será? Acho que sim Vai que eu bota minha coisa embaixo só Fica preto Ah, que mentira Ah, bateu o pastor, nada a ver Ah, eu tenho medo desse trilho invisível, cara Parece que vai dar sempre ruim Cara, ele não termina Cara, ele não termina, para Nossa Que? Ah, ah Ai meu Deus Ah, meu Deus Cara Que susto Nossa Que robótica Quanto que foi pinto Agora OOOH Marga O que eu tenho que fazer aqui? Ai, então eu tenho que fazer aqui Nossa, é o tipo, cara Ai, tomei Ai, não tomei Tá Aonde? Vai ter um checkpoint aí, né? Aqui, olha Aqui, olha O bonequinho aqui, olha Guedes Divocar Divoquei Vamos lá Que fácil de achar, né galera É, né? Bem visível ali o local Já deu ruim aqui Já deu ruim aqui Nossa Vá, UDU Sai lá No portal Lá no começo De novo Sério? Sério Não Ah, mas Alguém teve a ideia Isso vai ser um negócio Porque a galera Tem que andar Um quilômetro Para chegar no spawn De carrinho Ih, tem que botar Tranquilício Olha 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 a cagada Ai, eu não to passando Ai, eu to passando ai Ah, eu to passando ai, olha Mas acho que é arriscado Para pular ai Calma Ai que eu caí, pai Que eu vou ter que acelerar Nossa, ai Eu te falei, pai Nossa, passou uma Caindo ai Ah, cara rasta Que divisível Não Mais um quatro Aí o quatro, rapaz Chegamos Olha, só falta mais três níveis Mas só a bola É ois Nossa, bem invisível ORY! Modo, meu carrinho quase que Foi Iron Man Vá, ó, eu fui chegando na montanha, só vi o teu carrinho voltando, né, tudo torto, capim. Pô, nós já passamos duas fases na burla, né, cara? Duas. É, né, e duas na mão. Vá, pai, eu tenho que pegar carona aqui. Pai, meu carrinho, ele ia sair do trilo, mas não saiu. Eu não sei porquê. Agora foi. Foi de boa, foi de borrinha. Pai. Fui uma roubada. Ô, diminui, 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 diminui. Ainda bem, ó. Ah, cara, ô, mas o criador pensou assim também, né, pai? Ah, vamos fazer um jogo que o carrinho voltando e virar Homem-Aranha. Fico descalado, montanho. É. Ah, não. Tira invisível, vou pra onde? Vou pra lá. Nossa, olha a altura. Para, pai. Eu caiu lá, tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas tem que ir debaigar, porque daí com o contrário passado. Cheguei, 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 caí. Falta mais dois níveis, pai. Então, galera, falta dois níveis pros guris. Consegui. Já burlamos duas. Esperamos burlar mais alguma. É, né? Olha que roubado, ó. Se tem um parceiro que tá na fase da primeira, ó. E alguém que tá aqui na que a gente tá agora, ó. Dá pra pegar a carona da primeira pra cá. Ah, não. O que é que eu tenho que fazer aqui, moço? Tenho que entrar pela porta. Moço, o que é que tem que eu faço? Peguei. O moço que é acionado. É pra nadar. Ah, é pra nadar. Nível 6! Aqui é pra nadar ou não? É, é pra nadar. Dá uma agonia, né? É, dá agonia mesmo. Nadar nesse mar escurão. Esse preto também. Que safado! Nossa, o meu carinho tá cortando ali. Que safado! Ah, o meu carinho passou. Não passou aí, né? Não passei, né que tá? Eu tô aqui, Rafa. Eu tô aqui. Ah, não. Vim cá, vai. Pera aí. Agora passei. Toma, cara! Vamos pegar outro. E aí, vamos pegar outro. Que um dia é esse, velho. Vamos tomar com o que é. Nossa, tem uma barra de canhão. Oh, meu Deus. Onde tá saindo isso aí? Não, Pai, não. Tem um mar do mar. Tem um canhão embaixo da água. Não. Olha o carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você já peguei um tiro ali na cara E aí E aí E aí E aí Ah, cadê o carrinho? E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Esse é o melhor E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí Vai dizer que já ganhou no final do carrinho torto aí Hihihi Cheguei Que eu não peguei? Ah, agora que eu não peguei Fim da aventura Nossa, que barco gigante, cara Que? Tudo isso aqui é um barco ou não pode ser? Mentira Que barco Calma aí, tá chupado, tá chupado Deixa eu olhar aqui E aí Meu Que monster Olha o tamanho do barco, galera Meu chapéu Nossa Como assim Meu Agora pai, eu posso virar um pirata Olha E aí Eu também Então galera Que louco que eu não vim Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Tchau Uhuuu Blaine Vai lá Maru A gente precisa pegar um baú Mas não vamos como essa porcaria só anda em círculo Por que? Barco não tem roda